Oi amiga, tudo bem? Bora mostrar produtos Avon Casa que eu gosto muito, que eu uso muito que eu indico pra vocês que gostam de comprar coisinhas da Dona Avon produtos de casa que vale a pena comprar lá no catálogo Senhora Avon deixa o like do amor se você é uma avonzera se você gosta dos produtos da Dona Avon inscreve no canal também, tem um playlist aqui cheio de vídeo da Senhora Avon maquiagem, boturas de casa, recebido, acabado, tudo da Dona Avon temos nesse canal maravilhoso aqui então se inscreve, fica por aqui e bora para o vídeo olha amigas, se vocês quiserem, eu faço um parte 2 porque eu tenho muita coisa da Dona Avon vocês sabem que eu adoro comprar coisinhas da Avon sempre tô comprando, eu virei uma revendedora pra consumo próprio justamente pra trazer pra vocês novidades, lançamentos, resenhas então eu tô sempre comprando, tá? como é muita coisa que eu tenho, vamos fazer aqui um parte 1 só com Avon Casa, só com produtos Avon Casa e se vocês quiserem, a gente faz aí um parte 2 junto mais um tanto de coisas e faço pra vocês aqui o parte 2 tá bom? bora para os produtos vou começar, eu tenho bastante potes, né? você sabe que eu sou a rainha dos potes compro muito pote, na Avon eu gosto da qualidade dos potinhos então eu tô sempre comprando, então eu tenho bastante aqui pra mostrar pra vocês eu vou começar com esse daqui que não é um pote, né? um porta-bolo, seria esse daqui, ó que eu comprei tem pouco tempo eu acho ele lindo, rosinha assim e eu tenho um cantinho na minha cozinha que é tudo rosa assim, tudo fofinho, sabe? e aí eu coloco ele no meio e fica muito bonito só que eu queria que ele fosse um pouco menor embora quando coloca muito recheio ele dá certo aqui porque fica tudo aqui, né? e não transborda mas eu queria que ele fosse um pouquinho menor pra caber melhor nesse espaço que eu tenho lá, entendeu? mas eu adoro ele, gente eu acho ele lindo, lindo, lindo é super resistente esse plástico é super resistente aí tem uma trava aqui, ó tá vendo que essa trava? essa aqui é uma trava que você abre aqui, né? aí depois você coloca e amanece a travinha aqui, ó tá vendo, ó? você vê? e trava aqui, ó aí não cai a tampa então eu acho ele muito legal além de bonito eu acho ele muito bom, sabe? super resistente já caiu várias vezes que eu sou desastrada, né? vocês sabem? já caiu várias vezes e não quebrou nem rachou nem nada, ó então eu compraria muito outro desse embora não precisa, né? um soco bom ah, e uma coisa que é muito bom assim, olha, bom que eu tô adorando era um produto que eu não dava muita coisa neles, não mas quando chegou que eu peguei que eu pude tocar neles eu vi que eles eram muito bons são muito bons são essas garrafinhas aqui de água, ó da dona avó aí são bem duras eu tô apertando bem, ó tô apertando com força e o bicho não esmaga eles são super resistentes são ótimas essas garrafinhas pra quem tava aí cismado de comprar porque eu tava eu tava cismado de comprar pra quem tava cismado de comprar pode cobrar, tá? porque ele é muito bom resistente ele não quebra fácil não vai quebrar fácil porque esse plástico é muito bom e a Cintia me enviou uma vez ai, gente que eu morri de dó e quando eu tava com covid eu tava usando ele, né? aí a Somos aqui como as meninas chegaram eu tava com medo de pegar essa garrafinha e querer beber água eu fui e coloquei água quente, né? na boquinha pra ver e pra tirar qualquer os bichos que tinham lá derreteu, gente deixa eu pegar pra vocês olha só derreteu então não coloque na água quente tá? não coloque porque ele derrete super fácil eu coloquei na hora ele derreteu embora é super resistente essas embalagens da Avon mas água quente é água quente, né gente? então não coloquem eu só coloquei porque eu tenho garrafas aqui que eu coloco e ela não derrete não derreteu aí eu fui colocar essa daqui e acabou derretendo mas mesmo assim, ó ainda consegui colocar a tampa e continuo usando ela assim mesmo ela ficou um pouco deformada, né? mas funciona ainda, ó não cai água não tá caindo nada essa tampa aqui de cima essas tampas aqui, ó elas são muito resistentes, né? muito tanto que ferveu essa daqui ferveu e não, ó não aconteceu nada com ele então assim é muito resistente essas tampas aqui então essas garrafas são ótimas, tá? eu só não aconselho colocar água quente na hora de vocês higienizar porque tudo coloca pra quente quando eu lavava a mamadeira das crianças eu também colocava água fervendo e não derretia, né? eu tava achando que não ia derreter mas acabou derretendo mas são garrafas ótimas pro dia a dia não tava com facilidade não amassa é ótimo, tá? e tava em qualquer lugar também na mochila das crianças só não recomendo colocar água quente mas de resto vale muito a pena esses potinhos eu tô apaixonada deles quero comprar mais dois eu comprei dois quero comprar mais dois que são esses potinhos aqui tá vendo, ó esse daqui é de feijão mas também tem de tempero se eu não me engano e tem de outra coisa lá que eu não lembro agora não sei se é pra molho uma coisa assim e eles são ótimos, gente eu tô adorando porque assim eu cozinho um monte de feijão e congelo então, e como eles são pequenininhos assim, ó dá certinho no freezer e essa quantidade aqui é ótima dá pra almoço e janta porque eu cozinho pera o feijão todos os dias mas eu faço uma quantidade e depois a gente almoçar e jantar e essa quantidade aqui, ó dá pro almoço e janta tranquilo então eu amei deu uma medida 7 que em casa somos em 4 então foi uma medida ótima e eu quero comprar mais dois dele porque eu amei gente amei de paixão essas travas aqui, ó trava super bem, ó ela é super resistente ó tá vendo? tem essas travinhas que fecham muito bem, ó é ótimo tô apaixonada nesses potinhos eu vou comprar com certeza mais dois porque eu adorei se eu ver por aí, né nas lojas de coisas de casa eu compro lá mesmo nem compro da Avon compro uma loja de coisas de casa porque eu adorei esse daqui é da Plazútil então é fácil de encontrar, né outra coisa que eu comprei eu já quero a nova coleção porque eu já vi que tem novas cores agora são essas panelinhas esses potinhos aqui ó, tipo panelinha, sabe mas são de plástico ó, eu trouxe só dois e um até nem se a gente preparar a tampa, ó deve estar no meio das coisas lá eu amo isso daqui, gente eles são fofos e super funcionais assim, maravilhosos eu uso muito tanto que todos os outros estão ocupados lá na geladeira com fruta, enfim e eu adoro esses potinhos além de serem fofos, né porque eu acho eles fofíssimos essa tampinha eles são super resistentes já tem meses que eu tenho a coleção a primeira coleção ainda eu acho que vem um, dois, três vem quatro ou cinco dessas panelinhas e nenhuma quebrou estão todas inteiras maravilhosas e eu adoro agora chegam novas cores então eu estou doida para comprar novas cores quero muito e eu recomendo muito gente são ótimos super resistentes não quebra com facilidade não, é ótimo tá, serve para tudo coloca comida coloca fruta coloca tudo dá super certo muito bom e também ele é resistente a micro-ondas já coloquei no micro-ondas deu tudo certo, tá o de feijão também já coloquei no micro-ondas de feijão também não derreteu na condicionada ótimo ainda de potinhos um que eu comprei e também quero comprar outro não sei se tem na vó ainda mas eu quero comprar porque eu faço muito patê aqui em casa e eu gosto de fazer sempre dois sabores de alho patê de alho e faço o patê azeitona preta aí eu gosto de colocar nessa vaselinha aqui exatamente nessa que tem duas divisórias eu acho que ela seria faz uma marmitinha tá vendo ela tem duas divisórias e eu gosto para colocar isso ou quando eu faço geleia aí eu coloco geleia de um sabor aqui geleia de outro sabor aqui então eu gosto bastante e na hora de arrumar mesa para o café essas coisas já está os dois aqui já está os dois para ter o mesmo lugar aí só fechar e botar na geladeira então eu quero comprar muito outro desse para poder ser pela praticidade que ele oferece sabe eu gosto bastante da praticidade dele então se tiver na Avon de novo eu compro de novo compro outro porque eu gostei muito da funcionalidade dela pelas coisas que eu faço aqui em casa então eu adoro esse daqui é muito legal vou até passar um paninho aqui peraí é um potinho é um produto da Avon Casa que não foi tão barato não gente confesso que eu não achei eu acho que a palina ia ficar 25 reais nesse potinho e eu não achei barato só que ele tem me ajudado bastante e ele também é fofo que é esse porta sabão em pó aqui ó tá vendo eu acho ele lindo ele é muito resistente muito resistente mesmo e ele tem me ajudado bastante principalmente num quesito de quantidade na hora de colocar na máquina o sabão sabe é pra gente dosar melhor pela tampa que tem nele ó tá vendo então eu acho que ele vale a pena também só que eu acho que você deve encontrar em outro lugar mais barato tá na senhora Avon eu não compraria de novo não porque eu achei caro mas embora assim né é um plástico bom é um plástico resistente é bonito e tal mas eu acho que a gente encontra em lojas de casas mais baratos num precinho mais em conta né olha que lindo sabe esses desenhos que tem nele gente eu acho lindo eu acho fofo demais só que eu achei caro pela dona Avon então eu não compraria de novo na Avon mas eu acho que na pré-solândia é nessas lojas de bairro mesmo sabe que vende coisas de casa deve ter então se for pra recomendar eu recomendo que vocês comprem fora da Avon porque eu achei caro mas ele é ótimo muito funcional também maravilhoso eu até compraria um fora da Avon pra colocar aqueles alvejantes né em pó porque fica combinando fica fofo e é bom o negócio dele aí outra coisa gente tô querendo reformar minha lavanderia porque na minha lavanderia fica também a minha pia que eu lavo louça então eu queria mudar sabe eu queria arrumar toda a minha lavanderia coloca aqui embaixo se vocês querem que eu gravo um vídeo dessa pequena reforma eu não vou quebrar nada eu só vou adicionar vou colocar tartuleiras vou trocar o varal então se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a minha reforma da lavanderia comenta aqui embaixo ah esse é muito legal e é um produto eu compraria muito outro mas não precisa né eu acho que um só aqui em casa é o suficiente mas é um produto que eu indico pra vocês que é esse amassador de carnes cara esse negócio é muito bom gente ele amacia muito bife e muito rápido fica muito bem amaciado dá muito certo eu só quero que vocês tomem cuidado com ele tá porque é muito perigoso olha esses ganchos aqui ó são ganchos perigosíssimos então assim deixa fora de altantes de crianças de bebês tá coloca no lugar alto porque ele machuca tá gente machuca mesmo e vocês também na hora de vocês que estavam amassando lá não coloca a mão perto não hein gente pelo amor de Deus cuidado porque ele machuca real e por isso que ele funciona né por isso que dá certo porque o bicho ele pega com força na carne mesmo ó amacia muito bem eu adorei compraria sim outro que não precisa né um tipo de material de cozinha que um só tá bom né só se quebrar mesmo eu compraria outro ótimo resistente funciona super indico demais eu só quero que vocês tenham cuidado com ele tá por favor hein ai esse é maravilhoso não podia deixar de falar pra vocês que ele me ajudou muito na cozinha por exatamente quatro meses todos os dias eu usava ele porque tem duas bocas no meu fogão que não tá acendendo pelo botãozinho então precisava de um acendedor e eu comprei esse daqui ó da mini e cara ele rendeu muito tipo quatro meses usando todos os dias eu acho que de todos os acendedores que eu já comprei nessa casa esse da Avon foi o que mais durou eu adorei gente pena que acabou o foguinho dele ó não tem mais foguinho mas ele foi ótimo nossa ótimo 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 ele vai com vídeo de acabados mas tô falando pra vocês já que ele acabou e me ajudou muito por quatro meses compraria demais se tiver no site eu vou comprar outro porque ele também é lindo né gente olha que fofura quando eu coloco eu gostava muito de colocar aquele pano de prato do Mickey também aí ficava um perto do outro fica uma coisa mais fofa gente compraria muito outro desse sim pela funcionalidade dele que ele funcionou muito bem por quatro meses e por ele ser lindo né gente a gente se ama essas coisinhas de criança ah e esse pote eu acho ele lindo ele ficou lindo na minha cozinha eu fiz uma coleção vocês vão lembrar onde que eu comprei ele porque eu falei que eu queria a coleção ele funcionou bem ele tá lá tá lá na minha cozinha ainda porém os que eu mais uso começou a descascar a tampa que são esses potes da tampa rose gold olha só como descascou tudo esse daqui ó já não uso tanto então tá inteiro ó tá vendo mas esse outro aqui que eu coloco o biscoito olha é a única coisa ruim dele é esse gente eu tô a fim de comprar a spray novamente um spray rose gold pra pintar por cima porque eu gosto dos potes eles ficaram lindos na minha cozinha combinou super mas olha vai descascando amiga olha só a gente vai usando vai saindo toda a tinta olha ai fiquei numa tristeza quando eu comecei eu já sabia que isso ia acontecer isso é verdade né aí eu comprei eu comprei desses dois grandes e tem mais quatro pequenos lá então tem mais uns três lá que tá com a tampa igual esse daqui ó uma tristeza vou comprar sim um spray rose gold e vou pintar por cima porque eu acho eles ótimos eles são grandes ó eu acho eles bem funcionais bem legal e só que a tampa descascou né vou comprar a tinta sim pra pintar tudo de novo de boicinhas de beleza agora por último coisas de beleza da Rontasa coisas de beleza que talvez eu compraria de novo e talvez não vou começar com esses de rosto nós temos aqui dois nós temos vou começar com esse daqui esse massageador aqui ó branco vocês lembram bem o dia que eu comprei ele eu comprei até com pilha ó fica verdinho ó tá vendo por que que tá com pilha porque eu tô usando uso mas eu não vejo resultado nenhum com ele gente sinceramente assim não vejo resultado nenhum eu acho que ele é só um capricho mesmo é só uma frescurinha no dia de espadeio que você quer relaxar porque como ele vibra aí eu coloco uma um serum e vou espalhando com ele porque isso daqui ele é metal é alumínio então não absorve produto né então eu gosto de ficar espalhando já massageando um serum um creme com ele no rosto mas ele é só uma frescura então por isso eu não compraria outro não esse daqui tá funcionando tá ótimo ele vai ficar aqui eu não consegui ver nenhuma diferença até porque eu não uso ele todos os dias eu só uso quando eu faço espadeio mas eu não compraria outro não 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 se ele quebrar ou se alguma coisa eu não compro outro esse plástico aqui ó é muito frágil tem que tomar muito cuidado na hora de derrubar no chão essas coisas porque ele é bem frágil quem usa mais ele é a lenzinha no Jonathan tanto que ela faz skincare no pai dela aí ela gosta de usar esse daqui nele ó nem eu uso tanto eu uso muitas vezes eu uso mais esse daqui ó o roller de Jade que eu já acho maravilhoso tanto que esse daqui eu nem tô usando tanto mais porque eu deixei ele pra usar nas minhas clientes que eu não faço limpeza de pele aí eu coloco uma máscara né nelas uma máscara aquela máscara de pano e aí eu vou fazer uma massagem só pra relaxar mesmo elas então eu tô usando mais nas clientes porque esse daqui é pesado é pura pedra se é de Jade não sabemos mas é uma pedra gelada é um mármore bem geladinho bem gostoso então entre esse e esse daqui eu fico com a pedra de Jade tá esse daqui eu não comprei de novo não mas esse daqui eu amo amo as minhas clientes amam quando eu faço isso nelas aí essa parte aqui eu faço por cima tudo por cima da máscara tá nada direto em contato com a pele delas não é por cima da máscara ali que tá molhada com o produto né aí eu venho por cima ali fazendo uma um cuidado aí depois eu venho aqui também na hora dos olhos elas adoram gente é muito gostoso isso daqui compraria muito outro inclusive eu acho que eu vou comprar pra mim aí eu vou deixar um pra elas e o outro pra mim maravilhoso isso daqui vamos para a escova de cabelo essa daqui é a minha paixão da vida eu coloquei esse negocinho aqui porque as crianças também tem uma dessas então eu coloquei isso daqui pra identificar que esse daqui é da mamãe não é pra pegar obrigada e aí o que acontece gente eu sou apaixonada nessa escova ela é ótima ela não quebra o cabelo ela desembaraça bem ela é bonita tem uns glitters nela muito bonito e eu adoro demais essa escova eu acho que vale muito a pena ter tudo que eu comprei na RON porque eu paguei acho que 12 reais ela é super baratinha peguei uma promoção vira e mexe ela tem no site então vale a pena vocês comprarem vocês que são revendedoras aí ela é muito boa não embaraça o cabelo não quebra o cabelo se embaraça muito rápido eu amei compraria muito outra dessa daqui e por último eu não podia deixar de trazer essa maravilhosa né essa amada que tá salvando a minha vida né e das crianças também porque elas estão se virando melhor pra fazer o cabelinho delas que é essa escova secadora da senhora Avon olha só da chama Relax Beauty olha só gente essa escova tá sendo maravilhosa aqui em casa a gente tem usado muito ela todos os dias desde quando eu comprei ela eu não usei mais secador normal aquele secador tradicional não só tenho usado ela porque ela facilitou muito a minha vida e também das meninas como eu cortei o cabelo das meninas curtinho gente em meia hora ela segue um cabelo com isso daqui então assim tá sendo ótimo aqui em casa esse produto é uma escova que eu compraria demais outra demais demais tem resenha dela aqui no canal tá o dia que eu testei ela tá se não me engano também tá tá na playlist Avon e na playlist também Rotina Capilar uma coisa assim e eu sim compraria muito outra inclusive eu tô pensando em comprar outra pra deixar uma comigo uma pras meninas porque às vezes elas ficam uma semana duas na casa da minha mãe na casa do meu pai então eu queria deixar uma pra elas quando ela foi viajar e ficava outra comigo aqui entendeu então pode ser que mais pra frente eu compro outra mesmo porque ela não é tão barata né amiga ela é um pouco caro mas vale a pena é uma coisa que a gente tá usando muito tem ajudado muito funcional ótima pra quebrar um gário que tem cabelo lisão gente vai pedindo esse cabelo com isso daqui então eu compraria demais e vou comprar outra dessa essa escova maravilhosa da vida que vocês precisam testar isso daqui tem um produto que eu queria mostrar pra vocês que eu amo uso demais que são esses medidores aqui ó da Masterchef tava escondidinho aqui atrás eu não vi olha só cara eu uso tanto isso daqui é da Masterchef tem até o símbolo aqui também Masterchef uso demais eu e a Ellen porque a Lenzinha ela também cozinha bastante aqui em casa então a gente usa pra medir as coisas ó são xícaras né uma xícara meia xícara um quarto enfim ajuda muito ó tá vendo uma colher aqui ó essa colher daqui é a colher de chá essa daqui é a colher de sopa tá vendo e depois vem as xícaras olha muito maravilhoso ajuda muito na hora de fazer as receitinhas eu amo a gente adora esse medidor aqui da Masterchef e eu compraria outro também mas também é o tipo de produto de cozinha que um só tá bom mas se quebrar ou não sei qualquer coisa eu compraria outro joguinho desse sim porque é muito maravilhoso agora sim acabou a minha vida e comenta aqui embaixo o que vocês acharam esse vídeo só com produtinhos da Vão Casa parte 1 porque eu tenho outros produtos lá então comenta aqui embaixo se vocês querem um parte 2 tá bom vai lá no Instagram também pra gente conversar bastante por lá vou postar umas fotinhos lá também tá bom é a vida um beijo nesse coração maravilhoso que eu amo a gente se encontra amanhã no próximo vídeo estaremos juntos aqui de novo tá bom te espero beijão até lá